Fala galera, tá aqui ó, tô aqui no Rico e hoje galera a gente vai gravar o veículo aqui, né? Então já deixa o seu like, se inscreve lá no nosso canal, manda mensagem, assista também, compartilha esse vídeo lá com seus amigos Apertem o sininho lá nas notificações, então bora lá pra mais um vídeo aqui galera, bora! Galera, eu já vou pegar uma Lamborghini, eu não dou uma Eu tô aqui aqui vou passar bem, eu vou passar aqui não Então Lamborghini Esse é tudo galera Não tá aqui pra vocês Agora eu quero que ela voltinha Olha como que é meu carro, olha que bonito, olha que isso é mentiroso, ele focou, vamos Vamos galera, acelerar. Que da hora galera. Que delante que eu tô aqui embaixo. Poxa, remecia. Tá legal aqui embaixo, Tati, caraca velho, o cara bateu de frente, mano. Nossa, agora até é bom pra seguir. Tati, olha minha cara aqui dentro. Olha minha cara aqui dentro. Bora acelerar, Tati. É que eu te batendo aqui dentro. Pegou, gente. Se acalma, se acalma. Eu sou piloto. Se acalma. Se acalma. Eta, eta, eta. Eta que? 28. Eta, eta. Eta, meu, eta. Eta, meu, eta. Eta, eta. Minha chute. Minha chute. Minha chute. Minha chute mimo irmão. Eu quero um carroso aqui daqui. Ou se. Um carro. Um carro États. Um carro Setê. Um carro Setê. Deixa pegar a minha mão. Falou? Tem que ter um carro aqui, pô. Vou fazer trilha aí. Tem um aval aqui. Vou fazer trilha aí. Bora. Espero que o papai vai pintar o meu cabelo. Você comprou? Sim. Sério? Uhum. Comprou nada, mentiroso. Não. Eu vou ver se... Você não comprou. Você pegou emprestado. Emprestado aqui, ó. Tá roxo. Posso? É mesmo. Eu vou fazer trilha com a minha moto. Bora aí. Fazer trilha. Me segue, me segue. Vem, tá aqui. Vem, faz... Vai pro seu carro. Vai pro seu carro ao lado. Tá, meu lado tá... Vai pro seu carro. 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 Vem, Ico. Foi lá no campeonato. Não, não era no campeonato. Inteligente. Vai pra cá, Ico. Vai pro seu carro. Vai pro seu carro. É. 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 Eita, não vai aqui no túnel. Eita! 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 Eita, que meu carro tá no estilo. Eita! Eita mesmo! Eita! Eita! Se eu ultrapassou, se eu ultrapassou, freia, poxa! Meu carro tá muito rápido, meu Deixa eu chegar aí Calma aí, espera aí Eu, velho, eu tô falando pra você esperar, meu É porque eu tô com a minha mãe Aí, Trico, vem, 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 vem Segue aqui, ó Vai com seu carro, vai com seu carro Vai devagar, vai Aqui, aqui, aqui Aqui, 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 aqui Você consegue entrar? Posso tentar? Vai devagar, vai devagar Vai, tá, vai devagar Vai, tá, vai devagar Nossa, será que eu vou descer? Será? O que eu vou descer? Consegui Consegui Vamos, né? Vamos, né? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Aqui, eu vou descer Você não apertou no lugar de turbo É Pô, mena Pô, mena Pai, deixa eu ir aí Pô, mena Pô, mena O canal apertou no negócio de turbo Pô, mena Pô, mena Pô, mena Vai, Trico Pô, mena 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 Eu gosto de aqui, mas Hoje o negócio sumiu Por que você não comprou o carro? Pega sua moto Comprei uma Tama Boa Comprei uma Tama Tô aqui já. Não, aí você tá indo embora. Aí você tá indo embora. Não, mãe, não, puxa. Siga ali, ó. Vira, vira. Não, não, mãe. Vai devagar, mãe. Não, mãe, não, puxa. Caraca, velho. Se eu desistasse aqui. Não, puxa. Não, puxa. Aí você vai embora, né, inteligente? Vai embora. Até nem porque eu falei que é inteligente. Não, não é aí. Já tô falando que não é aí. Não, não é. Caraca. Eu tô falando que não é ali. Ali ele faz o mesmo lugar. Ah, tá lá com isso daí, né? Nossa senhora. Você vai usar onde tá negócio, João. Eu não lembro. Explica isso. Eu. 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 Obrigado.